O mundo animal é diverso, um espaço para ajuda mútua, compaixão e amor. Mas hoje falaremos sobre seu lado escuro. Crocodilos assassinos assustadores que amedrontavam ilhas, continentes e países inteiros. Cobras enormes, tão grandes quanto a própria Titanoboa. Criaturas que faziam até o megalotonte tremer. Isso e muito mais espera por você nesse episódio. Esse é o Pizza Inteligente. Vamos nessa! Vamos começar com os crocodilos que dominaram uma ilha. Não estamos falando de um crocodilo, mas vários deles. A ilha em questão é Ramry, localizada em Myanmar, que antes já foi chamada de Birmania. Foi lá, aqui no início de 1945, que ocorreu a batalha da ilha Ramry, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma batalha entre a Grã-Bretanha e o Japão. Talvez a batalha não fosse tão lembrada se não fosse por um episódio. Quando as forças japonesas foram derrotadas, elas começaram a recuar pelos pântanos da ilha. E isso foi um grande erro. Não demorou muito para que os japoneses percebessem que os pântanos estavam repletos de crocodilos de água salgada. Os maiores répteis e predadores terrestres do planeta. Esses monstros atacam pessoas sem hesitar. E foi o que aconteceu com os soldados. Um soldado britânico que esteve na batalha disse que dos mais de mil soldados japoneses que estavam na ilha, os britânicos capturaram 20. Todos em estado de choque. De acordo com os britânicos, 1.215 soldados japoneses foram mortos e devorados por crocodilos, enquanto tentavam passar pelos pântanos da ilha. O Guinness Book reconhece esse ataque de crocodilo como o maior número de fatalidades de ataques de animais. E o maior número de pessoas mortas por ataques de crocodilo. Os crocodilos aterrorizaram a ilha por um longo tempo. E mesmo hoje a situação não é muito melhor. Ainda há muitos monstros de água salgada por lá. Não importa o quão cruel e impiedosos sejam os crocodilos da ilha Ramry, eles não chegam nem aos pés do maior devorador de homens de todos os tempos, o crocodilo do Nilo chamado Gustav. Ele nasceu em 1955. Durante as primeiras décadas, o crocodilo não criou problemas. Ele caçava as presas normais para sua espécie, peixes, antílopes e assim por diante. Mas logo Gustav ficou muito grande e foi forçado a mudar para uma presa mais lenta. Búfalos e hipopótamos. Aliás, ele foi um dos poucos crocodilos que comia regularmente esses grandes herbívoros. Mas o mais assustador é que Gustav começou a atacar e comer pessoas. Uma por uma as vítimas acabavam na boca do crocodilo. E logo Gustav pegou gosto por isso. Literalmente. As pessoas se tornaram sua comida favorita. Estima-se que ele tenha comido pelo menos 300 pessoas. E esses são só os números oficiais. Extra-oficialmente dizem que Gustav acabou com milhares de vidas. Em Burundi, na África, onde Gustav vive, os habitantes têm muito medo dele. Seu status já está próximo do mítico. Ninguém consegue entender como apenas um crocodilo poderia comer tantas pessoas. E por que ele ainda não foi capturado? É claro que houve muitas tentativas de capturar Gustav. Mas ele sempre conseguiu escapar dos caçadores. Gustav é muito esperto. Toda vez que é avistado, ele consegue desaparecer na água. Nem as iscas e armadilhas funcionam. Nem as armas funcionam. Gustav foi baleado várias vezes, mas sua pele é muito grossa, acima do normal. As balas não penetram ou causam danos menores. Eles até tentaram explodir Gustav, mas também não funcionou. É por isso que Gustav é considerado uma criatura de outro mundo. Ele é um animal de verdade. Mas é difícil imaginar como ele pode ser tão poderoso e duro de matar. Não está claro se algum dia será possível se livrar desse monstro. Bujang Senang Ainda bem que pelo menos alguns desses crocodilos devoradores estão mortos. Bujang Senang é um desses casos. O crocodilo de água salgada, que media cerca de 6 metros e pesava cerca de uma tonelada, perturbava as pessoas da Malásia há décadas. Ele atacava pessoas desde muito pequeno e continuou a fazer isso até a sua morte. Suas estatísticas não são tão impressionantes quanto as do africano Gustav, mas são aterrorizantes. Pelo menos 13 pessoas se tornaram vítimas de Bujang. O crocodilo era um grande problema para os moradores de lá, que tentavam capturá-lo e dominá-lo. As coisas eram tão sérias que até as autoridades se envolveram no caso. Foram organizadas operações para eliminar Bujang. Por exemplo, uma vez tentaram usar um arpão nele, mas sem sucesso, o réptil conseguiu tirar o arpão do seu corpo. Em outra ocasião, tentaram explodir o crocodilo, como fizeram com Gustav, mas Bujang só ficou ligeiramente atordoado. Nem mesmo atiradores profissionais conseguiram matá-lo. Foram necessárias duas equipes. Uma só para distraí-lo e três homens que atiraram no crocodilo com balas de rifle de alta potência para acabar com Bujang Senang. Só assim o bicho foi neutralizado. Agora o esqueleto do gigante é mantido em um museu. Tom Dois Dedos Dentro dos jacarés também é possível encontrar devoradores de homens, embora seja muito menos comum do que entre os crocodilos. Tom Dois Dedos é exatamente um desses monstros. Ele foi um enorme jacaré americano que atacava na região do Alabama e Flórida nos anos 1920. O nome era por ter perdido quase todos os dedos de uma das patas, exceto dois, em uma armadilha de aço. Por causa disso, Tom deixava pegadas características na lama. Os moradores de lá afirmavam que ele não era um jacaré, mas um demônio que havia vindo para destruí-los. O predador ganhou fama devorando vacas, molas e, é claro, pessoas, especialmente mulheres. O número exato de vítimas de Tom é desconhecido, mas com certeza foram dezenas. Claro que tentaram acabar com um monstro, assim como fizeram com os crocodilos devoradores de homens que mencionei antes. Atiraram nele, mas as balas não o feriram muito. Tentaram explodi-lo com dinamite, mas a explosão não o matou. Desde 1930, o jacaré se acalmou e nunca mais matou ninguém, mas também não morreu. Os moradores afirmam que nos anos 80 viram um jacaré com dois dedos no pântano onde Tom costumava viver. É possível que fosse ele. O jacaré nunca foi capturado. Low Long Aqui temos um dos crocodilos mais famosos de todos os tempos. Low Long foi um dos predadores do topo da cadeia mais perigosos e assustadores da história. Ele vivia nas Filipinas. Não se sabe ao certo se ele era um devorador de pessoas. Pelo que se sabe, não é possível confirmar isso, mas há rumores de que várias pessoas foram devoradas por ele. Mas o que é certo é que Low Long atacava pessoas e matava muitos animais. Ele atacava principalmente búfalos d'água. O crocodilo era enorme, tinha mais de 6 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada. O réptil representava uma enorme ameaça aos filipinos e aos animais de lá, então decidiram capturar o monstro. A operação de captura durou várias semanas e envolveu mais de 100 pessoas. Finalmente, Low Long foi encontrado, retirado da água e amarrado. Isso levou uma noite inteira. Mas mesmo amarrado, Low Long não desistiu. Ele quebrou a corda de armadilhas 4 vezes. Felizmente, ele foi finalmente dominado. Low Long foi transferido para um centro de crocodilos. E o Guinness Book o reconheceu como o maior crocodilo do mundo em cativeiro. Em 2013, um ano e meio após sua captura, Low Long faleceu. Seus restos mortais agora estão em exibição em um museu. Alguns crocodilos podem ser capturados antes que prejudiquem alguém. A história a seguir é um exemplo perfeito disso. O herói é um indonésio chamado Usman. No verão de 2022, ele descobriu que um perigoso crocodilo de 4 metros entrou em sua vila assustando os moradores. Ele organizou uma operação para capturá-lo. Surpreendentemente, não foi preciso dinamite ou rifles. Usman pegou o crocodilo com apenas uma corda. Ele neutralizou as mandíbulas do réptil e, em seguida, o amarraram. Eles não mataram o crocodilo, o levaram para longe e soltaram na natureza. Uma história semelhante aconteceu em 2016, no Sri Lanka. Um crocodilo de 5 metros saiu de um rio durante uma enchente e seguiu para um canal artificial em busca de comida, onde começou a representar uma grande ameaça para os moradores. Para manter as pessoas seguras, era urgente se livrar do crocodilo. As autoridades organizaram uma operação para capturá-lo e tiveram sucesso. Um trator foi usado para levar o crocodilo para o lago e, depois, uma escavadeira foi usada para pegá-lo, trazê-lo para a margem e libertá-lo, antes de empurrá-lo de volta para o rio. Depois de alguns minutos, o gigante desapareceu. Já que terminamos com predadores do topo da cadeia, sugiro darmos uma última olhada em crocodilos e jacarés gigantes que foram filmados, que definitivamente vão te impressionar. Nesse vídeo, vemos um crocodilo de água salgada descansando na margem. Ele não é tão grande quanto os que mostrei hoje, mas também não é pequeno. No entanto, o crocodilo só fica lá deitado e não mexe com ninguém. Mas os crocodilos são interessantes porque podem mudar de humor instantaneamente e ficar agressivos. E assim, em questão de segundos, o réptil começa a se mexer e salta na água para atacar as pessoas. Felizmente, para elas, estavam em um barco seguro. E aqui está outro crocodilo no rio. Seu nome é Blackie e ele é uma celebridade na Austrália. Ele não vai atacar ninguém. Ele não é disso. O crocodilo rastejou um pouco e virou à direita. Nada assustador, mas o tamanho é impressionante. Mas ainda mais impressionante é o tamanho desse gigante. Esse enorme jacaré estava passeando pelo campo de golfe quando o jogo estava em andamento. O jogo foi interrompido, é claro, para não perturbar um visitante tão especial. É difícil perceber o quão grande esse jacaré realmente é. Felizmente, ele era calmo e nem pensou em atacar ninguém. Estava apenas caminhando por lá. E por último, vamos dar uma olhada em outro gigante. Ele não vai atacar ninguém. Aliás, o crocodilo saiu do rio só para tomar um banho de sol. Quem dera que todos os crocodilos se comportassem tão calmo e pacificamente. Os crocodilos são répteis perigosos. Mas o mundo conhece criaturas muito mais terríveis que podem até lidar com o megalodonte. Chipactinus Esse é o nome de um dos maiores peixes ósseos que já existiram em nosso planeta. A fera tinha mais de 5 a 6 metros de comprimento. Muitas pessoas descrevem esse peixe como um predador do topo da cadeia, extremamente voraz. E pensando bem, combina mesmo. Independente do ponto de vista, um corpo tão grande com certeza vai precisar se alimentar. E o Chipactinus era objetivo nesse assunto, engolindo tudo o que via. Isso incluía peixes menores, tartarugas, pterossauros e jovens mozassauros. É possível que ele não abrisse mão na indicar em decomposição se houvesse a oportunidade de comer. Os cientistas encontraram uma carcasa de Chipactinus com um peixe de 2 metros de comprimento em seu estômago. A criatura provavelmente morreu por causa da gula tendo engolido uma presa grande demais. Nosso amante de comida nadava habilidosamente, podendo atingir velocidades de até 60 quilômetros por hora. E até mesmo saltar fora da água para capturar alguma presa no ar. Para fazer isso, era ajudado por muitos dentes e uma mordida forte. Por esse motivo, o Chipactinus podia facilmente pegar a presa mesmo com as pontas de suas mandíbulas. E só isso já era o suficiente. Enquanto o monstro das profundezas anterior vivia debaixo d'água, cerca de 100 milhões de anos atrás, o próximo monstro das profundezas é mais novo, tem cerca de 50 milhões de anos. Mas isso não significa que ele era menos evoluído e menos adaptado. Pelo contrário, o Liopleurodon era um típico plesiosauro carnívoro, com uma cabeça grande e estreita, um corpo musculoso, quatro nadadeiras poderosas e uma cauda curta. Ao bater suas nadadeiras, o lagarto atingia a velocidade necessária para perseguir sua presa. Os dentes do monstro são outra história. Eles eram enormes, com até 40 centímetros de comprimento, com seção transversal redonda. No final das mandíbulas, ficava em formato de rosa, o que era ideal para arrancar grandes pedaços de carne das presas. Quanto ao tamanho desse monstro, era incrivelmente gigantesco. Havia indivíduos com até 15 ou 20 metros de comprimento. Devido a esse tamanho impressionante, o Liopleurodon tinha que se alimentar muito bem, então não tinha tempo para caçar peixes pequenos. Cetáceos e dinossauros lentos se tornaram suas presas. Simplesmente não tinham tempo para reagir ao ataque do animal ou de se esconder. Embora, em teoria, não importa o quão habilidoso e esperto ele fosse, nada disso ajudaria se o Liopleurodon botasse os olhos em você. O ponto era o seu incrível olfato. Essa criatura tinha a capacidade de inalar todos os odores através da água e diferenciar cada um deles. Aparentemente, é por isso que os tubarões desenvolveram o hábito de comer rapidamente desde aquela época. Caso contrário, um Liopleurodon nadaria e tomaria a presa do tubarão. Xonissauro Do menor ao maior, chegamos a outro predador marinho com o nome de Xonissauro. Eu tenho certeza de que esse nome não lhe diz muita coisa, mas isso é porque você não se interessou pelos maiores habitantes marinhos do passado. O chinossauro era tão grande que sua cabeça podia ter o tamanho de um carro. Infelizmente para nós, esse gigante habitou o oceano do planeta há mais de 200 milhões de anos e hoje não é mais encontrado. Se houvesse pelo menos um indivíduo assim, nós teríamos notado imediatamente, já que o comprimento total da criatura era de pelo menos 20 metros e seu peso excedia as 80 toneladas. O bem conhecido tubarão antigo seria um alevino em comparação com o chinossauro. É sério, na minha opinião essa criatura é realmente 100 vezes mais assustadora do que um megalodonte. Os cientistas vêm discutindo há muito tempo sobre como o grandão caçava. A princípio pensava-se que ele simplesmente mergulhava e engolia o máximo de lulas que podia. Depois, quando seus dentes foram encontrados, as pessoas mudaram de ideia e começaram a especular que o monstro estava capturando peixes e os engolindo em cardumes, assim como as baleias modernas fazem. Mas não parou por aí. Um pouco mais de tempo passou e os pesquisadores encontraram os dentes restantes do chonissauro. Eram dentes com 13 centímetros de comprimento, o que significava apenas uma coisa. Aos olhos dos cientistas, o gigante se tornou um réptil predador. Hoje se acredita que ele vivia de forma parecida com um crocodilo moderno, se escondendo nas algas esperando por um alvo, e em seguida com um lance ágil, agarrando ele e engolindo ele vivo. Claro, não havia apenas monstros marinhos no mundo pré-histórico. Também havia muitos monstros anormais em terra firme. É sobre eles que vou falar agora. Vai ser bem interessante também. Já que comparamos o último monstro com o crocodilo, não vamos fugir tanto assim do tópico. Vamos falar sobre o Dinosucos, um monstro crocodilo pré-histórico. Sua boca era grande o bastante para caber várias pessoas, e os seus dentes fortes podiam quebrar facilmente ossos, conchas e crânios de animais pré-históricos. Ele caçava da mesma forma que os crocodilos modernos. Escondia seu corpo gigantesco na água e se aproximava silenciosamente de uma presa descuidada para fazer um bote certeiro. Dinossauros de todos os tipos sucumbiam à sua investida. Herbívoros, carnívoros, ele não se importava com o que ou onde comia. Você com certeza vai se lembrar do Tiranossauros Rex e vai se perguntar qual deles era o mais forte. Sim, de fato, o T-Rex não era fraco, mas até ele teria caído sob a opressão e o poder do Dinosucos. Não há o que pensar, é só olhar para esses dentes. Os dentes desse crocodilo eram dezenas de vezes mais poderosos que os de qualquer outro predador da sua época. Eles podiam quebrar os ossos de suas presas como se fossem sementes. Em todo caso, o Tiranossauro apareceu no planeta depois da extinção do Dinosucos, então não houve lutas épicas entre eles. Artopleura Como ele é pequeno! Olha só como é pequeno e indefeso! Rastejando sossegado pelas árvores e folhas, escondendo-se de pássaros e predadores. Por algum motivo, é assim que as pessoas reagem hoje em dia aos milípedes. Mas se você vivesse há 300 milhões de anos atrás, provavelmente daria de cara com o tatara, 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 mil vezes tataravô desses milípedes. Duvido que você acharia ele tão fofinho assim. O fato é que esse ancestral chamado Artopleura podia chegar a 2,5 metros de comprimento. E estaria tudo bem se continuassem uma criatura indefesa, mas na verdade tinha uma armadura magnífica. Sua armadura o protegia de todos os tipos de ataques. Parecia que tinha todos os trunfos. Ele se movia rápido, tinha uma armadura de primeira e era grande. Era só ele rastejar e, como no videogame Pac-Man, engolir tudo que vinha pela frente. Mas o animal não era assim. Ele era vegetariano. Ele gostava de grama e de grama fresca. Aparentemente, o milípede não era capaz de rasgar outros predadores. Simplesmente ele não tinha os músculos para isso. E seu peso não era exatamente impressionante. Especialmente para aquela época. Só 50 quilos. Pouca coisa. Por isso o artrópode só comia vegetação. Mas comia muito mais de uma tonelada por ano. Mas não vá pensando que ele era um animal menos interessante. Ele tinha algo único. Enquanto outras criaturas pré-históricas estavam rasgando umas às outras, esse sujeito pacífico era um verdadeiro jardineiro. O artopleura vagava pelos arbustos. Transportava esporos para lá e para cá. E era um tipo de correio para as plantas. Meganeura. Para aqueles que não sabem, Meganeura era uma libélula cujo comprimento era cerca de meio metro. Esse inseto comia exatamente a mesma coisa que seus parentes modernos, outros pequenos insetos. No entanto, devido à diferença de tamanho, o Meganeura não desprezava anfíbios do tamanho adequado. E nem peixes. Sua principal característica, uma asa reforçada, ajudava ele a descer até a água, caçar com sucesso e decolar a tempo sem se tornar presa de predadores no topo da cadeia. Isso permitiu a libélula decolar sem risco graças às veias e arcos adicionais. Aliás, você quer saber um fato interessante? Os cientistas ficaram perplexos por um tempo. Eles encontraram os restos de Meganeura que confirmaram sua existência. Mas, ao mesmo tempo, a lógica dizia que essas criaturas não poderiam viver na Terra. Isso se deve às peculiaridades do sistema respiratório dos insetos. O oxigênio é fornecido aos tecidos passivamente por meio do sistema traqueal, o que impõe restrições ao possível tamanho do indivíduo. E, aparentemente, no tempo em que a Meganeura existiu, havia um teor de oxigênio mais alto, de 10% a 15%. Mas uma das criaturas pré-históricas mais famosas e impressionantes é o Spinosaurus, um predador do topo da cadeia que poderia competir pelo título de maior e mais importante com o Tiranossauro Rex. Apesar de não haver certeza sobre qual deles era maior, já que os restos encontrados pelos cientistas são muito escassos, alguns acreditam que o Spinosaurus poderia pesar até mais de 20 toneladas, enquanto outros afirmam que seu peso máximo era de 10 a 12 toneladas. No entanto, isso não é tão importante para nós. O que é indiscutível é que o Spinosaurus era enorme. Ele tinha patas longas e tinha o hábito de percorrer rios e lagos. Isso significa que ele poderia andar em terra seca, procurar presas, e se não encontrasse nada, entraria na água e começaria a caçar. O Spinosaurus contava com sua mandíbula gigantesca e centenas de dentes afiados para isso. O animal podia ser comparado aos tubarões mais vorazes, mas sua força de agarre era muito mais poderosa. Se algo parasse em sua boca, não tinha como escapar. Aliás, ele caçava sem nadar. Ele andava na água como uma garça e capturava suas presas de cima para baixo. E nisso era facilitado por sua mandíbula alongada e sua ótima visão, que não falhava nem quando ela estava no escuro. Segundo alguns relatos, o megalodonte tinha cerca de 300 dentes na boca, o que é impressionante. No entanto, o próximo animal nesse episódio tem quase o dobro. Conheça o Lincoln? Esse peixe, que vive no Oceano Pacífico Norte, não é apenas feio. Ele tem um número gigantesco de dentes. São 555 dentes. E alguns dos seus dentes não estão só na boca. Ele também tem dentes na garganta. Os Lincoln são predadores do topo da cadeia, e isso é óbvio, só de olhar para eles. Em primeiro lugar, esses monstros são grandes, e podem chegar a 1,5m de comprimento e pesando cerca de 60kg. Em segundo lugar, a cor desses peixes depende da tonalidade do fundo. Então, eles estão perfeitamente camuflados, não se expondo até o último momento. Quando a presa está próxima, geralmente são outros peixes, caranguejos, lulas e polvos. O Lincoln ataca e mata. Mais de 500 dentes dão conta da tarefa em pouco tempo. Até mesmo os tubarões invejariam essas características. Aliás, por que eles têm tantos dentes? Não deveria ser dezenas ou apenas 100? Como os cientistas descobriram, o que acontece é que o Lincoln perde 20 dentes por dia. Com essa taxa, eles rapidamente ficariam sem dentes. Mas novos dentes crescem tão rapidamente quanto os antigos dentes caem. Devido às características, assim como sua carne saborosa, os Lincoln despertam grande interesse nos pescadores. Mas eles tentam não capturar Piraíbas e evitam lugares onde elas vivem. Esses são os bagres Pimilodídeos sul-americanos mais perigosos. Como muitas dessas feras, o Piraíba pode ser encontrado no rio Amazonas. É um dos maiores peixes nativos. Os adultos podem chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 150 quilos. Ao contrário do Lincoln, o Piraíba não pode se gabar de 500 dentes. Mas é melhor não colocar o dente em sua boca. E por precaução, é melhor ficar longe dessa fera, porque as Piraíbas são criaturas incrivelmente vorazes. Na natureza, elas comem tudo o que conseguem pegar e engolir. Elas não sentem aversão à carniça ou restos. Os dentes afiados desse predador agressivo são curvados para trás e estão localizados ao longo da borda de sua boca, impedindo que a presa escape de suas mandíbulas. Os nativos dizem que o Piraíba pode comer até um ser humano. Então é melhor não nadar no rio Amazonas. O Gunch Outro rio, o Kali, é igualmente perigoso. Ele não flui na América do Sul, mas no Nepal e na Índia. Muitos crocodilos perigosos podem ser encontrados nas margens do rio. Tigres podem estar escondidos nas moitas próximas e bagres nadam nas águas do rio. Essa é uma espécie de bagalhos. O bagre que se tornou famoso. Com dois metros de comprimento e pesando cerca de 150 quilos, o Gunch é um adversário sério para qualquer criatura que se aventure no rio, incluindo pessoas. Devido a um ritual fúnebre da região de queima de corpos no rio Kali, o Gunch é viciado em carne humana. Os moradores de lá dizem que esses bagres costumam atacar pessoas vivas, arrastando-as para o fundo do rio. Um menino de 17 anos foi agarrado por esse bagre bem na frente da namorada e nunca mais foi encontrado. Tudo que resta a fazer é capturar essas feras e esperar que a população da espécie diminua. O Lúcio almiscarado Ao contrário do bagre, até hoje não há registro de mortes de pessoas em encontros com o Lúcio almiscarado, mas tudo indica que esse peixe seria capaz. O Lúcio almiscarado é um enorme peixe de até 180 centímetros de comprimento, pesando cerca de 30 quilos. Essas feras mantêm toda a população da América do Norte em alerta, especialmente aqueles que se dedicam a atividades em rios e lagos. Essa versão de água doce da Barracuda ostenta dentes afiados e um temperamento agressivo. Essa combinação permite que o Lúcio almiscarado dê conta facilmente de percas, rodores e aves aquáticas. E pode atacar pessoas também. A história registra vários casos em que esse predador atacou nadadores e pescadores, infligindo ferimentos muito desagradáveis. O Lúcio almiscarado gosta de ficar à espreita, perto de margens cobertas de vegetação. Para capturar a presa, o peixe faz um puxão rápido para a frente, de modo que a presa às vezes nem tem tempo de entender o que aconteceu. Essa fera dentuça age realmente rapidamente. Peixe-cachorro As piranhas são consideradas um dos animais mais perigosos e sedentos de sangue da América do Sul. Embora elas não sejam tão perigosas para os humanos, qualquer habitante do rio Amazonas é uma presa em potencial para uma piranha com dentes afiados. Mas os peixes-cachorro, por outro lado, mantêm as piranhas em alerta, pois podem acabar com cardumes delas. Esses peixes, também conhecidos como hidrolicos, escomberoides, são sanguinários e destemidos. Com mais de um metro de comprimento e um peso de quase 20 quilos, os peixes-cachorro são caracterizados por presas afiadas e assustadoras. Em indivíduos grandes, as presas na mandíbula inferior chegam a 10 a 15 centímetros de comprimento, dando-lhes uma aparência assustadora, pelo qual esse animal recebeu o apelido de peixe-vampiro. No entanto, o peixe-vampiro não bebe o sangue de suas presas. Ele não tem tempo para fazer isso, pois ataca a presa por cima, perfurando ela com suas presas e a engole inteira. O peixe-cachorro é capaz de devorar presas com metade de seu tamanho. Somando tudo isso, é uma verdadeira fera dos rios. Peixe-serra de dentes grandes A maioria das pessoas conhece esse peixe por outro nome, o peixe-serra comum. O peixe-serra de dentes grandes é difícil de confundir com outras feras de rios e mares. Sim, ao contrário dos animais anteriores desse episódio, o peixe-serra se sente perfeitamente bem em água salgada, nadando nas águas do Oceano Atlântico e do Indo Pacífico. Mas muitas vezes esses monstros entram em águas doces do rio. A principal característica do peixe-serra de dentes grandes é, é claro, uma protuberância afiada, pontilhada em ambos os lados com crescimento semelhante a dentes. Externamente, essa parte do corpo se assemelha a uma serra. Por isso, não é surpreendente que os peixes-serra tenham recebido esse nome. Usando sua serra pontilhada de eletro-receptores, o peixe-serra de dentes grandes pode detectar presas em água turva e facilmente eliminá-las. Crustáceos, moluscos e pequenos peixes têm azar em fazer parte da dieta desse monstro. Além disso, o peixe-serra se defende de predadores perigosos e de animais grandes com sua serra afiada. Ele pode até repelir um ataque de tubarão ou de crocodilo. Ainda assim, os predadores muitas vezes têm vantagem e matam o peixe-serra de dentes grandes. Pessoas também contribuem para a morte do peixe por causa da captura. Como resultado, essa espécie de peixe assustadora está à beira da extinção. Golias O rio Congo, que corre na África Central, é o segundo maior rio do mundo em volume de água, atrás apenas do Amazonas. E é o rio mais profundo de todo o planeta. Muitas criaturas perigosas podem ser encontradas em suas águas, mas poucas conseguem competir com o bagre gigante ou peixe-tigre Golias. Seu nome científico pode ser traduzido como cão de água gigante. E há alguma verdade nisso. Esse peixe é realmente enorme e seu comportamento se assemelha ao de um cão de raça irritado. De acordo com alguns relatos, o bagre gigante pode crescer até um metro e meio ou até dois metros de comprimento, pesando 50 quilos. As mandíbulas do peixe-tigre Golias são adornadas com dentes, cada uma parecendo uma presa muito afiada. Essa é a principal arma do cão d'água, com a qual ele pode destruir qualquer criatura em seu caminho. Há até casos documentados desse peixe atacando crocodilos e pessoas quando esse predador estava sem comida. Imagine o quão agressivo e descuidado um peixe tem que ser para assaltar em um crocodilo. Mas na verdade até os próprios crocodilos têm medo dessas criaturas. Muitas vezes o bagre gigante ataca em cardumes, e quando várias dúzias desses monstros correm em sua direção, não faz diferença quem você é. Um peixe pequeno ou um crocodilo gigante? Nesse episódio, há também lugar para as feras do rio que já estão mortos. Por que não dar uma olhada neles também? Afinal, estou falando das Mega Piranhas. Como você pode facilmente adivinhar, essas são as ancestrais das feras de dentes afiados sul-americanos modernos. Acredita-se que o parente moderno mais próximo seja a piranha-olho vermelho, uma das maiores do mundo. Aliás, ela tem a mordida mais poderosa do mundo em termos de força relativa ao seu tamanho. As Mega Piranhas se orgulhariam de seus descendentes, pois tinham um título semelhante. Medindo cerca de um metro de comprimento, elas ostentavam uma fila zig-zagueante de dentes, que todos os animais pré-históricos temiam. Os cientistas calcularam que as Mega Piranhas tinham uma força de mordida de até 4.749 newtons. Os pesquisadores concluíram que as Mega Piranhas superavam todos os carnívoros vertebrados conhecidos, incluindo o temido tiranossauro, em termos de força de mordida relativa ao peso. Que bom que essas feras tenham se extinguido cerca de 6,8 milhões de anos atrás, porque teríamos grandes problemas com elas. O monstro do Rio White E por fim, deixe-me contar sobre uma criatura que teria vantagem sobre todas as outras criaturas mencionadas. O monstro do Rio Branco, ou Whitey, é uma criatura meio sobrenatural que se acredita que habita o Rio White, nos Estados Unidos. A existência desse monstro não está 100% comprovada, mas moradores de lá afirmaram que o monstro do Rio White os tem assombrado por décadas. É descrito como um gigante de cerca de 3,5 metros de comprimento e um metro e meio de espessura. Muitos notam que o monstro se parece com um grande bagre com dentes afiados, capaz de balançar e virar barcos e atacar pessoas. Outros descrevem ele como um peixe-boi, e ainda outros como uma criatura incompreensível, com pele como a de um elefante. Criptozoologistas tentaram repetidamente rastrear e capturar esse monstro, mas ele não caiu na isca. Ainda é desconhecido se o Rio White é habitado por um bagre mutante, um peixe-boi gigante, um esturjão colossal ou um animal desconhecido ainda a ser descoberto. Não é apenas White River que pode esconder criaturas antigas de nossos olhos. Há muitos lugares no mundo onde criaturas igualmente antigas e assustadoras como a Titanoboa podem viver. É isso mesmo? Todo mundo já ouviu falar da Titanoboa, uma cobra pré-histórica gigante que é difícil de comparar com qualquer outra criatura por causa de seu tamanho enorme. Para essa criatura que habitou a Terra há cerca de 60 milhões de anos, uma grande recompensa em dinheiro está sendo oferecida. Você ganha se puder provar que ela está rastejando em algum lugar do mundo agora. Os autores desse vídeo ficaram animados com essa ideia e começaram a voar ao redor de todas as florestas em um helicóptero. Eles ficaram realmente surpresos quando filmaram a criatura. Será que era ela? A verdadeira Titanoboa? Bem, o tamanho da serpente que encontraram dificilmente é do tamanho de uma serpente comum ou até mesmo de uma sucuri. Provavelmente é uma mutação ou uma espécie grande. Como a Titanoboa. O que você acha? Diz o que você acha nos comentários. Nadando pelo rio Foi algo muito natural para ela o que essa sucuri de 15 metros de comprimento conseguiu fazer. Essa gigante impressionou o autor do vídeo e todos os seus espectadores. É claro que você pode achar que esse vídeo é fake, mas ele parecia verdade. Se esse vídeo for real, eu me pergunto quanto alimento uma criatura dessas consome por dia. Acredito que a tarefa de se alimentar não é fácil para ela. Parece ser normal para cobras gigantes passearem assim nas estradas, em alguns caminhos, e sem se importar com ninguém, rastejando lentamente de um lado para outro. Dessa vez, havia uma cobra de 3 metros e meio de comprimento na estrada, aqui mesmo no Brasil. No entanto, isso não a torna inofensiva ou fofa. Ainda é uma criatura gigante e rastejante da qual todos devem ficar longe. Há uma razão pela qual esses caras no vídeo não a ajudaram a se mover mais rápido e decidiram não interferir. As consequências poderiam ter sido desastrosas. Piton Birmanesa Agora vamos falar sobre a Piton Birmanesa. Tenho certeza de que muitos de vocês estão ouvindo sobre essa serpente pela primeira vez e estão pensando que ela não será grande coisa. Ah, bem, vamos dar uma olhada. Quando filhotes, essas criaturas certamente são pequenas e fofas. Normalmente é assim entre os animais. No entanto, essa serpente asiática gosta de comer muito e ganha peso rapidamente, atingindo uma massa de 75 quilos e um comprimento de até 5 metros. Não é surpresa que os donos de animais exóticos tenham negligenciado o princípio. Somos responsáveis pelo que domesticamos e começaram a se livrar dessa serpente esfomeada. Todo mundo fez isso, mas não esse cara e nem esse abrigo, que mantém essa enorme Piton Birmanesa. Segundo o autor do vídeo, seu amigo rastejante nunca mostrou sinais de agressividade. Para ser bem honesto, eu acredito nele. Temos que reconhecer que a cobra é mantida em excelentes condições. Mas algo me diz que se ele a soltasse na natureza, ela mudaria de temperamento em questão de dias. E se tornaria uma das serpentes mais vorazes e perigosas de todas. Afinal, esse tamanho faz toda a diferença. Problema no Brasil Hoje vimos como as cobras daqui podem bloquear o tráfego rastejando pelas estradas. E agora eu consigo entender muito bem elas. A verdade é que às vezes nós brasileiros tratamos as serpentes assim. A gente encontra uma delas na água e começamos a incomodá-las. Mexendo com elas e puxando elas de volta para o meio do rio. Em resumo, impedindo elas de fazerem a digestão. Certamente as criaturas rastejantes estão sussurrando entre si. Espalhando que a gente faz essas brincadeiras e combinando um plano de vingança. Vamos tomar cuidado. As serpentes vão se vingar na primeira oportunidade. Em busca da sucuri O protagonista do vídeo a seguir se propõe a uma tarefa aparentemente simples, mas que se mostrou extremamente perigosa. Ele queria mergulhar na água e encontrar uma sucuri gigante e olhar bem em seus olhos. A busca não começou tão bem. A água estava bastante turva, não tinha boa visibilidade e o oxigênio no tanque estava acabando. O grupo em algum momento até pensou em encerrar o mergulho, mas então a sorte sorriu para eles. No fundo do rio, bem ao lado de uma rocha coberta de vegetação, estava uma sucuri imponente e ao mesmo tempo... confiante. As pessoas, é claro, esperavam qualquer coisa. Tinham esperança de ver uma grande cobra de 3 a 5 metros de comprimento, mas esse indivíduo superou todas as suas expectativas. Mais de 6 metros de puro perigo! Era um verdadeiro monstro! Se o mergulhador deixasse a criatura rastejante um pouco irritada, a fera poderia facilmente devorá-lo. E a equipe de filmagem talvez nem tivesse tempo para ajudar o mergulhador. A força de compressão de um bicho desse tamanho deve ser enorme. Serpente agressora de 6 metros Esse é o nome que eu daria para essa serpente pela forma como se comportou no vídeo. O protagonista decidiu mostrar aos espectadores como sua serpente era grande e perigosa. Essa piton de 6 metros é bastante agressiva, mas isso é compreensível. Ela quer proteger seus ovos, que estão bem perto. Aliás, se alguém estiver perto de uma serpente como esses caras no vídeo, tenha em mente que a criatura rastejante pode confundir a lente da câmera com um olho enorme. E como consequência... Um inimigo potencial. Então, cuidado! Até mesmo o homem que trabalha com serpentes há décadas acabou sendo picado. Mas não culpe essa piton. Como eu disse, ela está apenas protegendo seus filhotes. Por isso, a serpente é realmente linda e merece nossa atenção. Pendurado na escavadeira Enquanto algumas pessoas tratam as serpentes com cuidado e respeito... Outras... Bem, você mesmo pode ver. Sim, eles escolhem um método muito mais drástico e cruel. Tentam ensinar a criatura rastejante uma lição com uma escavadeira, erguendo ela no meio e balançando-a para cima e para baixo. Eu acho que devemos usar métodos mais humanos, mas não imagino outra maneira de subjugar uma criatura tão gigantesca. Piton reticulada Algumas pessoas acreditam que a maior serpente do mundo é a sucuri. Enquanto outras discordam e afirmam que a campeã é a piton reticulada. De que lado você está? Diz para mim nos comentários. Mas agora vou mostrar a você uma jovem piton. Ela parece ter cerca de um ano de idade. Então, ainda não cresceu muito. Essa criatura já tem mais de um metro de comprimento. E isso é apenas um sétimo ou até um oitavo de todo o seu potencial. Você sabe, a piton reticulada é como a serpente do famoso videogame antigo. Ela constantemente come e cresce. Se alimenta não apenas do que corre no chão, mas também de vários morcegos e pássaros. E tudo por conta da extrema manobrabilidade e mobilidade, permitindo que essa serpente capture até mesmo presas voadoras. E agora vou mostrar para vocês uma convidada da África. Para dizer a verdade, eu não faço ideia de que tipo de serpente está à nossa frente. Mas posso dizer com certeza que é melhor manter distância dela. Pois esses grandes representantes rastejantes do mundo animal definitivamente não são gente boa. Será que essa serpente vai parar de se arrastar logo? A câmera parece não se mover, mas ela continua rastejando e rastejando. E sua cauda não tem fim. Sim, realmente existem todo tipo de criaturas na natureza. Aliás, lembram no início desse episódio, quando mencionei a lendária serpente gigante pré-histórica Titanoboa? Bem, algo me diz que nem todo mundo conhece essa serpente lendária. Vamos dar uma olhada em suas características. Titanoboa Como eu disse antes, essa gigante vivia cerca de 60 milhões de anos atrás. Ela poderia alcançar 13 metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada. E como não era uma tarefa fácil carregar um corpo tão pesado, ela vivia em pântanos e lagos. Não, ela não esperava por sua presa como a Sucuri, e depois a estrangulava. Os cientistas sugerem que a Titanoboa tinha seu próprio estilo de caça. No começo, não era diferente das serpentes que estamos acostumados. Assim como as serpentes modernas, a Titanoboa se camuflava e esperava pelo momento certo. Assim que a presa estivesse ao alcance, ela dava um bote rápido e mordia o pescoço da presa, imobilizando ela. A presa poderia ser qualquer predador da época. E já que estamos falando dos possíveis adversários dessa criatura, vamos começar com o mais importante. Aquele que sempre esteve envolvido em brigas com a Titanoboa e muitas vezes saiu ganhando. Eu tô falando da tartaruga Carbonemis, ou uma versão gigante da tartaruga comum, se isso facilitar pra você. Essas criaturas não podiam devorar uma a outra. O oponente era ágil e forte. No entanto, brigas por território não eram incomuns entre elas. Depois dessas informações, me interessei por uma pergunta. Se a lendária serpente tivesse aparecido nos tempos modernos, ela teria algum oponente à altura? Depois de pensar um pouco, cheguei a uma conclusão inequívoca. Não, não haveria perigo para ela. A Titanoboa é muito grande, muito ágil e muito habilidosa. Poderia engolir onças, criaturas de chifres grandes e outros animais em questão de minutos. Sem falar que não escapariam de sua mordida. Seria impossível. Podemos ficar felizes que é improvável encontrar essa gigante hoje. Ao longo de tanto tempo, o clima mudou muito, e com ele as possibilidades de crescimento das criaturas mudaram. Por causa disso, serpentes gigantes como essa não foram capazes de manter o metabolismo de seus corpos. E gradualmente desapareceram, dando lugar a espécies menores. Bem, talvez a gente não encontre a Titanoboa, mas existem criaturas muito mais gigantescas e impressionantes na Terra. As baleias. Elas são, aliás, as maiores criaturas da história, mas não são tão inofensivas quanto muita gente pensa. Vamos ver o que elas podem fazer? Barcos e navios Ao navegar, a tripulação deve estar preparada para tudo. Em águas abertas, o perigo pode vir de qualquer lugar. Os elementos estão, obviamente, no topo da lista de inimigos potenciais de um navio, mas a ameaça também pode vir de criaturas vivas, incluindo as baleias. A história está repleta de casos de ataques de baleias a navios, e as consequências dos ataques de sucção têm sido trágicas. Via de regra, os ataques a navios e barcos são realizados por cachalotes. Não são as maiores baleias do mundo, mas definitivamente são das mais agressivas. Uma cachalote ferida ou enfurecida pode não pular apenas da água e atacar um navio, mas até mesmo afundá-lo. Parece loucura, mas já aconteceu. O caso mais famoso de uma cachalote lutando contra um homem é a destruição do Essex, ocorrida em 1820. A tragédia desse navio baleeiro americano entrou para a história e até serviu de base para o enredo do famoso romance Mob Dick. 20 anos depois, a história se repetiu. Em 1840, o brigue americano Desmond perdeu dois marinheiros depois que uma cachalote explodiu dois baleeiros em pedaços. Um ano depois, situação semelhante aconteceu com um navio baleeiro perto do Cabo Horn. Dessa vez, os marinheiros desceram com leveza, pois a cachalote ferida não ia sair do local do confronto com os baleeiros, então as pessoas que flutuavam entre os destroços sobreviveram apenas por um milagre. Também em 1840, ocorreu o famoso encontro da cachalote com um grupo de pescadores baleeiros na costa do Japão. A baleia foi a primeira a mostrar agressividade, atacando repentinamente uma escuna e danificando ela gravemente. Havia três navios baleeiros nas proximidades, dois britânicos e um americano. Seus capitães decidiram vingar os civis. Nada de bom resultou. Vários marinheiros foram vítimas do incidente, dois baleeiros foram destruídos e um dos brigues foi danificado. E a cachalote, embora com um arpão nas costas, sumiu. A escuna, originalmente atacada por ela, afundou. Felizmente, durante a batalha entre a baleia e os pescadores, as pessoas conseguiram sair do navio que estava afundando. Embora nos séculos 20 e 21 tais incidentes tenham ocorrido e tenham uma escala completamente diferente porque os navios foram melhorados, as cachalotes ainda atacam os barcos, caiaques e navios periodicamente, causando grande desconforto aos marinheiros. Na água Talvez os ataques de cachalotes a barcos, caiaques e navios estejam relacionados ao fato de que essas baleias os veem como uma ameaça. Não é um fato, mas então como podemos explicar os ataques de baleias às pessoas? Existem casos assim. Por exemplo, em 2015, dois turistas sobreviveram milagrosamente a um ataque repentino de uma baleia jubarte. Como você pode ver, as cachalotes não são as únicas agressivas. O ataque da gigante de 40 toneladas foi filmado. Enquanto os turistas observavam as baleias nadando ao redor de seus caiaques, uma de repente saltou da água, voou ao lado do caiaque e pousou bem em cima dele. Embora, na verdade, tenha pousado perto do caiaque. Mas não importava porque o corpo de uma baleia gigante pesando 40 toneladas pousar próximo a você não deve ser nada bom. Quando a baleia caiu na água, o caiaque com os turistas sumiu atrás das ondas. Parecia que uma tragédia havia acontecido, mas felizmente tudo deu certo. Os turistas não só conseguiram sair da água, como nem mesmo ficaram feridos. Ao mesmo tempo, eles disseram que toda a experiência foi como ver um prédio desabar ao seu lado. O que pode ser pior do que uma baleia jubarte que quase te esmagou perto da costa? Provavelmente apenas uma baleia jubarte que te engoliu. As baleias jubarte não são animais predadores, mas podem engolir pessoas. Michael Packard experimentou isso porque ele estava dentro de uma baleia jubarte em junho desse ano. Como de costume, Michael foi para o mar na costa da península de Cape Cod, em Massachusetts, em seu barco. O clima estava quente e sem vento, com boa visibilidade, mas depois de mergulhar na água com equipamento de mergulho para coletar lagostas do fundo, ele logo experimentou um choque violento e se viu na escuridão total. A princípio, ele pensou que tinha sido comido por um tubarão, mas então ele tatiou e percebeu que não havia dentes e que uma baleia o havia engolido. Isso, é claro, não aliviou ele. Felizmente, para o pescador, o inferno não durou muito tempo. Sentindo o incômodo, a baleia sacudiu a cabeça, emergiu e cuspiu, marinheiro enfiado na boca. De acordo com o Michael, ele passou 30 a 40 segundos na boca da baleia. Não é tanto, mas eu acho que quando você está dentro de um gigante de 15 metros, os segundos duram como horas. A propósito, Michael Packard não é a única pessoa a ser engolida por uma baleia. Em 2019, uma baleia de Bryde engoliu o treinador de mergulho Rainer Schimpf, na costa da África do Sul. Felizmente, o mamífero percebeu rapidamente que tinha algo errado em sua boca e cuspiu, Rainer. Também foi afirmado que em 1891, uma cachalote engoliu James Bartley e literalmente o comeu. Mas algumas horas depois, a baleia foi capturada, foi aberta e Bartley foi retirado dela. Essa última história parece completamente insana, então a maioria das pessoas a consideram uma lenda urbana. Pelo menos as histórias de Schimpf e Packard provam mais uma vez que as baleias não são tão simples e inofensivas quanto parecem. Baleias assassinas E claro, é impossível não falar sobre as baleias assassinas, ou orcas, as baleias mais perigosas do mundo. Na verdade, em termos de biologia, as orcas são golfinhos oceânicos. Mas se os golfinhos oceânicos são cetáceos, então as orcas podem ser chamadas de baleias com segurança. Para ser mais preciso, elas podem ser chamadas de as baleias mais ferozes do planeta. E não é à toa, também são chamadas de baleias assassinas porque são os únicos predadores verdadeiros entre os cetáceos modernos que caçam animais de sangue quente. A orca está no topo da cadeia alimentar da vida selvagem marinha e quase não tem inimigos. Isso é legal por si só, mas o que também é interessante é que as orcas não caçam suas presas de uma maneira simples. As orcas são animais incrivelmente inteligentes que não usam apenas a força e tamanho, mas também esquemas táticos e até estratégicos completos durante a caza. Por exemplo, ao procurar peixes, grupos de orcas geralmente viram em uma corrente e nadam a uma velocidade de cerca de 5 km por hora. Os sinais de ecolocalização permitem que cada animal determine sua posição em relação aos outros. Fique em contato com eles e participe da atividade geral do grupo. As orcas pressionam um cardume de peixes detectado contra a costa ou reúnem os peixes em uma bola compacta perto da superfície da água. Mergulham em seu meio e acertam os peixes com o golpe da cauda. Quando se trata de caçar animais maiores, as orcas geralmente usam táticas de emboscada. Por exemplo, as orcas emboscam focas taticamente usando a topografia inferior perto de seus viveiros com apenas um macho caçando e outros animais esperando a distância. Ao caçar focas ou pinguins nadando no bloco de gelo, as orcas mergulham sobre o bloco de gelo e se chocam contra ele ou, alinhadas em uma linha, criam uma onda alta que leva a presa ao mar. Elas fazem isso em sincronia, com o movimento das poderosas ondas. As orcas atacam até as grandes baleias. Simultaneamente atacam a vítima mordendo sua garganta e barbatanas na tentativa de impedir que suba a superfície. No entanto, elas não atacam todas as baleias. Por exemplo, cachalotes machos são evitados pelas orcas, porque sua força é grande e suas mandíbulas podem causar ferimentos fatais aos predadores. Felizmente, elas são criaturas assustadoras e perigosas apenas para as criaturas marinhas. Elas não são perigosas para os humanos. Em seu habitat natural, as orcas não demonstram medo dos humanos. Mas não há casos documentados de ataques. Não há casos críveis de mortes humanas como resultado de ataques de orcas na natureza, o que indica que as baleias assassinas não estão interessadas em humanos como alimento. Mas há uma coisa. Em cativeiro, as orcas são capazes de atacar humanos e várias vezes isso acaba tragicamente. Apesar de todas as habilidades e até mesmo de sua agressividade contra os humanos em cativeiro, muitos ainda as consideram animais grandes e amigáveis da família dos golfinhos oceânicos. Por falar em golfinhos, assim como no caso das baleias, essas criaturas fofas e inteligentes não são tão gentis e simples quanto você imagina. Os golfinhos também têm um lado obscuro que vale a pena conhecer. Fique ligado, porque na conclusão desse episódio vou compartilhar com vocês alguns fatos assustadores e não tão legais sobre os golfinhos que vão mudar sua opinião sobre essas criaturas. Ajuda Há muito tempo se acredita que os golfinhos salvam pessoas que se afogam e não permitem que os tubarões se aproximem delas. Golfinhos especialmente treinados são capazes de fazer isso, mas criaturas selvagens não. Eles podem nadar até afogar pessoas de curiosidade e até se deixarem agarrar com as mãos, mas não será um resgate. Os golfinhos são movidos por instinto, então uma vez que estão convencidos de que a pessoa não é comestível, eles vão embora. No caso de afogamento, essas criaturas do mar podem até apressar a morte brincando com a pessoa que está se afogando exausta. Quanto à proteção contra tubarões, esses peixes predadores e golfinhos não se dão bem. Então um grupo de golfinhos circulando ao redor do nadador simplesmente assusta os assassinos do mar sedentos de sangue. Os tubarões fogem nadando, mas isso não pode ser chamado de assistência consciente. Ataques Os golfinhos não apenas não salvam as pessoas, mas podem até ferir as pessoas deliberadamente atacando elas. Tem havido vários casos conhecidos desses animais mordendo pessoas enquanto se alimentam. O caso mais famoso de ataque aconteceu no Sea World Park, na Flórida. Lá um golfinho mordeu a mão de uma garota que o alimentava, causando um ferimento não perigoso, mas doloroso. No mar, os golfinhos também podem atacar humanos. Para um bando de golfinhos caçando um cartume de peixes, uma pessoa com uma roupa de neoprene se parece com um competidor. Então eles podem começar a empurrá-la para longe da presa rudimente. Em alguns casos, os golfinhos podem empurrar o nadador praticamente para o mar aberto. Vale a pena dizer do que isso se trata? Entre eles Como deu para entender, os golfinhos não gostam muito de pessoas. Mas os conflitos ocorrem não apenas entre golfinhos e pessoas ou golfinhos e outros habitantes do mar, mas também entre os próprios golfinhos. Na verdade, a palavra conflitos é um eufemismo. Às vezes, eles se matam entre eles. De 91 a 93, cientistas estudaram os corpos de golfinhos na costa nordeste da Escócia. O relatório dos cientistas afirmou que alguns dos golfinhos mortos tinham marcas de mordidas óbvias e arranhões profundos em seus corpos. Depois de estudar essas marcas, eles concluíram que elas só poderiam ter sido deixadas pelos dentes dos parentes dos animais mortos. Existem criaturas assustadoras suficientes em todos os lugares da Terra. Mas apenas na Antártida, você pode encontrar um molusco do comprimento de um prédio de vários andares, peixes do gelo com sangue incolor e até o verdadeiro pé grande. Vamos dar uma olhada neles. O peixe de sangue branco Ao explorar as águas da Antártida, você pode tropeçar em alguns peixes assustadores como esse. O peixe de sangue branco, também conhecido como o peixe do gelo, habita as águas frias da Antártida e subantártida, onde vive em condições extremamente frias à beira de uma água gelada. Essas criaturas parecem bastante assustadoras. Se você pegar um peixe de sangue branco e olhar através dele para uma fonte de luz, poderá ver o contorno dos seus ossos e órgãos internos. Seu sangue é incolor, como sua carne, por isso recebeu esse nome. Fato interessante. De todas as espécies de peixes, o peixe de sangue branco é um dos mais úteis, se falarmos dele do ponto de vista culinário. Ele contém muito pouca gordura, que é pouco mais de 2%, mas muita proteína. Mais de 17%. Isso é mais do que a maioria de outros peixes. Anfípodos A Antártida é interessante, porque em suas águas você pode encontrar tanto camarões com 1 milímetro de comprimento, quanto camarões com várias dezenas de centímetros de comprimento. Surprendentemente, ambos pertencem à mesma ordem. Na verdade, os anfípodos não são realmente camarões. Eles têm uma aparência semelhante aos camarões, mas em geral são dois animais diferentes. Mas isso não é tão importante. O importante é o fato que os anfípodos parecem bastante assustadores. Especialmente se estivermos falando de anfípodos de cerca de 30 centímetros de comprimento. Esses camarões podem ser vistos a uma profundidade de vários quilômetros. Segundo cientistas, esses enormes artrópodes são um exemplo de gigantismo do fundo do mar. Mas isso não é tudo. Muitas criaturas antártidas parecem assustadoras, mas geralmente inofensivas. No entanto, os anfípodos não estão entre elas. Quando sobem à superfície, podem morder um nadador na água e causar ferimentos desagradáveis. Claro, é improvável que eles mordam alguém na Antártida, pois poucos se atrevem a nadar nas águas geladas do continente. Mas lembre-se que os anfípodes habitam não apenas lá, mas também no norte, nas águas mais quentes dos oceanos Atlântico e Pacífico. Aranhas do mar Más notícias para quem tem medo de aranhas. Esses artrópodes vivem não apenas na Terra, mas também na água. Eles podem ser vistos em todos os mares e oceanos, incluindo as águas da Antártida. Os cientistas acreditam que as aranhas do mar são criaturas resistentes em geral, mas as aranhas do mar da Antártida, em sua opinião, são particularmente resistentes. E não é à toa, porque esses artrópodes tiveram que se adaptar às condições ambientais mais severas do planeta. Por centenas de milhões de anos, as aranhas do mar se adaptaram às águas da Antártida e agora se sentem muito bem lá. Surpreendentemente, essas criaturas só não foram capazes de se adaptar às condições adversas, mas também sobreviveram a várias extinções, incluindo a Grande Morte, quando quase toda a vida na Terra morreu. Aparência desagradável, força e resistência insana, tudo isso torna as aranhas do mar criaturas muito assustadoras, que você não quer encontrar cara a cara. Pé grande Muitas pessoas ao redor do mundo ainda se perguntam se o Yeti realmente existe. Como podemos ver, o Yeti é bastante real. No entanto, até agora eu estou falando apenas de caranguejos. Caranguejos Yeti estranhos e um pouco assustadores foram vistos por cientistas há alguns anos no mar da Escócia, a uma profundidade de mais de 2.600 metros. A temperatura nesse mar varia de 6 graus positivos a menos 1 grau Celsius na superfície. E na área das fontes termais, a água pode chegar a 400 graus. E é ali que vivem os caranguejos Yeti peludos, não se afastando das nascentes para evitar o congelamento e nem se aproximando delas para não se queimarem. Esses crustáceos antárticos tentam se amontoar para não congelar. Assim, em uma área de 1 metro quadrado, os cientistas contaram 700 indivíduos. Os caranguejos Yeti, que receberam o nome científico Kewa Hirsuta, têm várias características interessantes. Primeiro, os habitantes peludos dos mares frios podem escalar as paredes verticais das fontes termais. Em segundo lugar, os caranguejos Yeti fêmeas grávidas deixam a área relativamente quente da colônia e se movem para a zona de baixa temperatura. Os cientistas dizem que o desenvolvimento larval requer condições mais frias e observam que as fêmeas dão à luz apenas uma vez na vida. Terceiro, esses caranguejos são seus próprios restaurantes. Os incríveis animais cultivam alimentos em seus próprios corpos, coletando bactérias em suas vilosidades, que depois comem. Todo mundo já ouviu falar de cobaias, mas você já ouviu falar de porcos do mar? Esse é o nome dos cotoplães, que vivem na Antártida. Os porcos marinhos são criaturas muito estranhas e um tanto assustadoras do fundo do mar, que podem ser vistas a uma profundidade de um quilômetro. Eles pertencem à classe dos pepinos do mar. Os cotoplães têm pernas tubulares extremamente alargadas, que se parecem com pés. Acredita-se que esse seja o único exemplo entre os pepinos do mar de movimento com a ajuda das pernas, nas quais são usadas cavidades com água sob a pele. A propósito, o nome porco do mar se originou justamente por causa dessas pernas, em combinação com a forma arredondada típica dos scotoplães. Movendo-se, os scotoplães pegam pequenos organismos do fundo do mar e os enfiam em sua boca, que é equipada com uma dúzia de tentáculos. Como você pode ver, a Antártida é o lar de muitas criaturas assustadoras, mas muitas pessoas concordam que a mais assustadora de todas é a lula antártica. Um olhar para essa criatura é suficiente para entender. Esse é o verdadeiro monstro marinho. Essa lula não apenas parece assustadora por si só, mas também é insanamente enorme. Essas criaturas atingem de 10 a 14 metros de comprimento e pesam cerca de meia tonelada. Os desenhos que mostram uma silhueta humana ao lado dessa lua me dão arrepios. É difícil acreditar que as lulas possam ser tão grandes. O que mais torna essas lulas assustadoras é sua mística e inacessibilidade. Elas vivem em grandes profundidades, de 2 a 2 mil quilômetros. Isso é bom e ruim. Por um lado, o encontro com esse monstro é extremamente improvável, então você não precisa se preocupar com sua psique. Mas por outro lado, é muito difícil realizar pesquisas em tais profundidades, então os cientistas ainda não conseguiram estudar adequadamente esses monstros antárticos. Fato interessante. Muitos especialistas acreditam que foi a lula gigante antártica que serviu de protótipo para o Kraken, o lendário monstro marinho e de tamanho enorme que atacava navios e marinheiros. Falando em lendas, sendo um continente misterioso, a Antártida possui uma variedade de lendas. Acho que vale a pena a conhecer. Então fique ligado. Na segunda parte desse episódio, vou compartilhar com vocês algumas lendas sobre a Antártida que vão te interessar. Avião Poucas pessoas sabem que houve grandes acidentes de avião na Antártida. Talvez o maior e mais famoso de todos o que aconteceu na Antártida seja o acidente do DC-10, também conhecido como o desastre do Monte Erebos. O avião decolou de Auckland, na Nova Zelândia, e estava voando pela Antártida, mas cinco horas e meia após a decolagem, caiu na encosta do Monte Erebos e desmoronou. Infelizmente, ninguém sobreviveu. Embora o acidente tenha ocorrido em 79, seus ecos ainda podem ser ouvidos hoje. Literalmente, muitas pessoas têm certeza de que podem ouvir sons estranhos, ver pegadas inexplicáveis e sentir a presença de alguém na área do acidente. Plasmosauros As lendas afirmam que não apenas luas gigantes, peixes estranhos e pinguins podem ser encontrados na Antártida. Acredita-se que vivam criaturas misteriosas chamadas plasmosauros. Esses são monstros da Antártida que são coágulos globulares de plasma. Segundo testemunhas, em alguns lugares da Antártida as pessoas se comportam de maneira estranha, enlouquecem ou morrem em circunstâncias misteriosas. E supõe-se que os plasmosauros são os culpados. O primeiro contato com eles ocorreu em 1959, quando um dos membros da expedição foi morto ao se aproximar de tais plasmoides. Os outros membros da expedição começaram a atirar na bola. Ela explodiu e desapareceu. Mas alguns dias depois, três desses plasmosauros apareceram. No final de toda a expedição, apenas um homem sobreviveu. Mas enlouqueceu. Segundo especialistas médicos, a causa da morte dos membros da expedição foi a descarga eletromagnética mais forte. É verdade que os plasmosauros são os responsáveis? E essas criaturas são reais? Isso ainda é desconhecido. Atlântida Segundo uma das lendas mais curiosas sobre a Antártida, a mítica Atlântida deve ser procurada justamente no Polo Sul. Mais precisamente, deve ser procurada sob o gelo da Antártida. Muitos teóricos sugeriram que a ilha mítica fica logo abaixo de uma camada de vários quilômetros de gelo eterno. De acordo com especulações, as pessoas que viviam no Havaí e na Polinésia passaram para a Antártida. Eles se estabeleceram na Terra, que deram a si mesmos o nome de Atlântida. Durante séculos, essas pessoas construíram navios. Eles dominaram essa habilidade muito antes dos fenícios. Se não fosse a Idade do Gelo, cujo início se deu no período em que, teoricamente, existia Atlântida. Os Atlantes teriam vivido lá até hoje. E o curso da história mundial teria sido totalmente diferente. Depois que a temperatura caiu drasticamente, o solo foi rapidamente coberto por uma espessa camada de gelo e esses lugares tornaram-se próprios para a vida humana. No início, essa lenda causou muita polêmica, mas hoje ela não parece assim tão fantástica. Cientistas sugerem olhar atentamente para os mapas, criados no mundo antigo e representando o nosso planeta. Por exemplo, no século XVII, o jesuíta alemão Atanasius Kircher apresentou uma reprodução do mapa do Egito, que parecia a imagem da Antártida não coberta por uma camada de gelo. Isso é o que parecia cerca de 12 mil anos atrás. Os cientistas realizaram vários estudos, após os quais foram forçados a admitir que a ilha mostrada no mapa do Egito é muito semelhante aos contornos de Atlântida. Por hoje é só. Qual criatura desse episódio mais te impressionou? Diz para mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!